O texto bíblico diz que Deus quer e muito que você fique bem completamente, não é um. E não são poucos textos como ele diz que ele quer te santificar em tudo e fala de corpo, de alma e de espírito. São muitos de fato textos quando falando de amor ele fala que você deve amar a Deus de todo coração, de toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, é tudo. E a vida com Deus não deve ser uma vida em que alguma coisa seja poupada. Isso é do começo até o fim. E quando eu falo do começo, é o começo de uma vida sem pecado, descrita em Gênesis 1 e 2, como uma vida que se inaugura no pecado e quando Deus olhou para aquele homem e para aquela mulher e nele todos nós estávamos representados, ele não amaldiçoou, Ele abençoou, colocando para nós instrumentos para enfrentar um mundo que agora seria tremendamente desafiador. No evangelho de Gênesis, podia sim ser chamado de evangelho, mas no livro de Gênesis capítulo 3, uma parte evangélica como Boas Novas é Jesus dizer assim, Numa observação você vai perceber que o homem comia frutos que davam sementes. Antes do pecado não havia ervas na alimentação humana, mas agora ele acrescenta ervas imediatamente após o pecado e a conclusão é óbvia, Deus acrescentou a alimentação humana, remédios. Se alguém me perguntar por que você come verduras e ervas, eu vou responder, porque eu morro e porque Deus me deu um tipo de alimentação específica para me proteger de um ambiente hostil. Senhor, obrigado deve ser uma frase de todos os dias, porque o Senhor me deu alimentação específica e equilibrada e como remédios também da natureza para que eu pudesse, mesmo num mundo mau, glorificá-lo no corpo. Isso é tremendo, isso é fantástico. E essa é uma gratidão de todos os dias. Não abra mão da possibilidade de viver mais, com mais potência, vitalidade e utilidade no nosso corpo com aquilo que Deus te deu. Deus abençoe você. Deus abençoe você.